Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora de mais um plano econômico mirabolante do Lula que, como todos os anteriores, vai falhar do mesmo jeito e vai piorar a situação ainda mais na área. Ele supostamente quer ajudar, né? Depois de sacanear as montadoras com aquele plano de carro popular que atrapalhou mais do que ajudou, ele agora quer atrapalhar a indústria de eletrodomésticos. Vamos entender essa iniciativa nova aqui do Lula, que mais uma vez vai falhar e que vai piorar a vida para todo mundo, né? Mostrando aquilo que eu falo sempre, governo só atrapalha, não existe chance de governo ajudar em nada. Essa notícia foi sugerida por Coboleiro Reaça, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a pedido do Lula, o governo estuda cortar impostos para incentivar a troca de eletrodomésticos, mas a equipe econômica não quer. Por que a equipe econômica não quer? Porque eles sabem que isso vai gerar mais problema e o Lula acha que isso vai aquecer o mercado. Qual que é o grande problema do Lula? O Lula está vendo que a economia, a inflação está caindo e coisa e tal, mas a sociedade não está consumindo, não está girando a economia. A economia está caminhando para a depressão, as pessoas não estão comprando, não estão gastando e coisa e tal. E daí ele quer fazer esses programas de incentivo achando que isso vai resolver alguma coisa. O problema dele é que não, isso não vai resolver alguma coisa. Por que? Por que a economia brasileira está caminhando para a recessão, está caminhando para o buraco? Dois motivos. Primeiro, porque a economia internacional também está na merda. E segundo, porque ninguém confia no vagabundo do Lula. O Lula é um idiota, um corrupto de nove dedos, um semicerebrado que não é incapaz de tomar uma decisão decente na vida. É um ladrão, quer aumentar o Estado. A gente sabe que isso vai quebrar a economia brasileira, então para que você vai investir? Para que você vai comprar coisa? Para que você vai fazer novos investimentos aqui no Brasil? É lógico, todo mundo fica desanimado com esse tipo de coisa. O fato do Lula ser o presidente brasileiro desanima qualquer pessoa de investir, de fazer qualquer coisa. Então, esse é que é o problema. Se o Lula quisesse realmente ajudar a venda de carros, ou a venda de eletrodomésticos, ou a venda de qualquer outra coisa, ele deveria renunciar. Mas ele não quer fazer isso. Ele acha que esses planinhos dele vão ajudar alguma coisa. Não vão ajudar nada. Ele está falando aqui, a avaliação é que se o Lula investir em incentivos para a troca de produtos da linha branca, o Haddad pode buscar fontes de compensação. O que é fontes de compensação? Tem que aumentar imposto em algum lugar. O Lula, a possibilidade do governo gastar menos dinheiro não existe na linguagem do Lula. Diminuir o tamanho do Estado, gastar menos dinheiro, acabar com o privilégio de funcionário público, não, isso não existe. O Lula vai ter incentivo de um lado, tem que tirar dinheiro do outro, vai ter que tirar de algum outro lugar. Enfim, para a Tebet, antes é preciso acontecer o Desenrola. O Desenrola é aquele programa que vai perdoar dívidas até 100 reais, aquele negócio, vai facilitar fechar dívidas menores e coisa e tal, né? Enfim, ela acha que tem que ser isso primeiro, antes de fazer esse programa da linha branca e coisa e tal. Mas olha só, apenas o fato do Lula ter falado deste programa, isso já gera um problema, né? Gerou para a indústria de carros. Qual que é o problema? Eu quero trocar minha geladeira. Minha geladeira está velha, né? Eu tenho que trocar uma por uma geladeira nova. Eu ia fazer isso esse mês, ia comprar uma geladeira nova porque eu estou precisando. Agora eu sei que vai vir um desconto de eletrodomésticos, então eu vou esperar, né? Eu vou ficar com a geladeira velha mais um tempo. Muita gente nessa situação, a geladeira tipicamente, você consegue segurar ela mais um pouquinho aí, não está gelando tanto e coisa e tal, mas dá para segurar mais um meizinho ou outro até vir esse programa e eu poder comprar a geladeira mais barata. Aí o que acontece? No que ele anunciou isso daqui, as vendas de geladeira agora vão desabar. Porque as pessoas vão esperar esse programa, né? Aconteceu a mesma coisa com o carro. Quando ele anunciou que o carro ia ficar mais barato, as pessoas pararam de comprar carro. É lógico, eu vou esperar, o carro está com desconto para eu comprar. Então, aí acabou causando muito mais dor de cabeça na indústria do que resolvendo alguma coisa. Porque no final das contas, o programa do carro popular que ele fez foi ridículo. Foi um valor baixíssimo que ele colocou, rapidamente esgotou, então vendeu meia dúzia de carros ali. Meia dúzia não, vendeu 125 mil carros. É uma venda boa, mas nada que fizesse diferença dada a situação calamitosa que estão as empresas montadoras aqui no Brasil, né? E a mesma coisa vai acontecer com a geladeira, né? O pessoal está querendo, não, vamos animar a indústria de venda de geladeiras e coisa e tal. Na verdade, é linha branca que eles chamam, é geladeira, máquina de lavar, é aqueles eletrodomésticos grandes que ficam na cozinha, né? O Haddad está dizendo, então, que tem que arrumar imposto em algum outro lugar para compensar. A Simone Tebet quer esperar o desenrola e, com isso, o Lula falou esse negócio, vai ficar isso no ar, vai vender menos geladeira agora. E não se sabe quando é que vai sair esse programa, se vai sair, o que vai acontecer. É o que eu falo para vocês, não tem jeito. O pessoal tem essa impressão de que o governo vai resolver problemas. Não, nós vamos agora jogar dinheiro, não sei aonde, isso vai resolver o problema. Não, não resolve. O governo é apenas uma máfia de um monte de parasita que fica sugando a sociedade. Não tem outra coisa. Não tem nenhum valor gerado por isso daqui, né? No caso dos eletrodomésticos, o governo pode trabalhar novamente com crédito tributário ou reduzir alíquotas de impostos federais sobre os produtos, como fez em 2009. E, diga-se de passagem, não funcionou, né? A ideia seria usar como critério a eficiência dos aparelhos de consumo e eletricidade ou água. Enfim, mais uma besteira do Lula, mais uma tentativa de fazer política barata, política econômica barata, que, infelizmente, vai acabar prejudicando mais o pessoal do que ajudando alguma coisa, né? O cara podia ficar calado, já ajudava pra caramba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.